O Ramatiz, você teve a dignidade de guardar um nebiolo do Pablo para o Dia dos Pais? Na verdade a gente deve dois agradecimentos para ter essa garrafa aqui. Um do próprio Pablo, parabéns para ele também, Dia dos Pais, dono do vinho. E o outro do Newton Figueiredo, que foi quem trouxe o vinho para a gente. E que não tomou. Parabéns, Dia dos Pais. Parabéns, Dia dos Pais, para ele também. Então nós vamos tomar um primer aqui, o nebiolo do Vinhedo de Los Ventos, no Uruguai. Que é uma plantinha mirradinha que eu tive lá e filmei. Eu filmei a plantinha. E é um plantio orgânico. Orgânico, maravilha. Não leva nada. Salame, família junto, todo mundo, tudo de acordo aqui com o nebiolo, o Franz, Clarinha. Aê, só tem papai aqui, hein? Até o Demi agora. Ô Ramatiz, só tem papai aqui, hein? Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto